Pega essa aí, se você não sabe, pega essa aí. Quando você chega num nível mais avançado de estudos de inglês, você tem que começar a parar de usar o português. Principalmente quando você vai usar um dicionário. Você vai procurar uma palavra em inglês que você não sabe num dicionário, por exemplo. Depois de um tempo, você não pode usar mais o dicionário em inglês português. Você tem que usar um dicionário em inglês, em inglês. Tipo, o dicionário que as pessoas dos Estados Unidos usam, por exemplo. E você tem que fazer os seus estudos todos 100% em inglês. Quando você senta pra estudar em inglês, é só inglês, sem nada de português. E aí, nesta etapa 4, que se chama a transição monolíngue, a gente começa a te preparar pra fazer essa transição. A gente começa a preparar você, o aluno, pra parar de usar o português nos estudos e estudar 100% em inglês. E aí, na etapa 5, os estudos monolíngues, ok? Monolíngue quer dizer 100% em inglês. É que você começa daí a estudar 100% em inglês. Quando você sentar pra estudar, vai ser tudo em inglês, ok? Bom, e aí depois a gente tem a etapa 6, que é o aperfeiçoamento da fala e da escrita. Novamente, a gente tem aquela coisa de primeiro entender, primeiro focar em entender o inglês pra depois falar. Então, todo esse trabalho aqui é um trabalho de entendimento, de aumento de vocabulário, de melhora de leitura, de melhora do seu ouvido. E aí sim, quando você estiver lendo bem, entendendo bem, a gente começa aqui a trabalhar sua fala e sua escrita.